Música Este ano a Unidos do Capão, escola de samba de Sapucaia do Sul, faz uma homenagem ao Fernandão. E a escola entrou na avenida com o Samba Enredo, líder de uma família, herói de uma nação, campeão de tudo, a Unidos do Capão exalta o eterno capitão. E aqui ao meu lado, o casal de mestre, sala e porta-bandeira, Márcio e Kizzi. Eu já fiquei sabendo que o Márcio é colorado. Márcio, qual é a sensação de desfilar na escola que este ano faz uma homenagem ao Fernandão? A satisfação é a melhor do mundo. Então, nós homenageando um ícone que acho que o mundo inteiro conhece, ao lado da minha porta-bandeira Kizzi. Então, é maravilhoso. Duas coisas, o respeito ao Fernandão e o respeito a esse pavilhão que está fazendo essa linda homenagem a uma pessoa tão importante para o nosso estado e principalmente para o Inter. Tanto que eu, bem gremista, né? Estou com o escudo do Internacional nos dedos, né? Clarissa Lima para a TVE no Carnaval 2015. Música Música